O bonequinho, tá vendo? Ele fica bem legal aqui dentro e olha pela altura aqui, ele fica bem legal aqui fora da Scania também, é mais ou menos a escala, eu acho que é a escala de 1.14 mais ou menos, tá vendo? Mais ou menos eu acho que é isso, porque ele fica bem legalzinho aqui dentro, então acho que daria um jogo, ficaria até legal, aí eu preciso fazer uma pranchona agora para ela, só falta agora a prancha para eu pôr aqui, fica legal, hein? E aí 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 E aí